Muita gente não sabe, mas Vitória é um dos melhores lugares do mundo para pesca oceânica. Tá brincando. O recorde mundial de marlin azul foi pescado lá. Foi um peixe de 636 quilos. E o recorde mundial de marlin branco também foi pescado lá. Foi um peixe de 81 quilos. Dois amigos meus que estão detentores dos recordes. Muita gente no Brasil não sabe. E já que você chegou até aqui, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal que está aí embaixo do seu vídeo, no canto inferior direito. E pegue essa carona comigo que está muito bacana. Vamos lá. Bom, Rodrigo, obrigado por você ter aceito essa carona. Eu estava passando aqui pertinho da tua empresa ISH. Aí eu liguei. A tua sede originalmente é Vitória. Você está com um escritório aqui em São Paulo, né? E eu queria bater um papo com você. E você falou que estava indo para o teu destino. Eu falei, então vem que eu te dou uma carona. Maravilha. Estou economizando com o Uber, né, Guilherme? E apesar da matriz, sei lá, em Vitória, Espírito Santo, a gente tem em todas as capitais do Sudeste, mais Brasília, filiais. Mas no fechamento de quarta, sempre estou aqui em São Paulo. Sempre tem muita coisa a fazer, muito trabalho. Fechamento junto com parceiro, junto com cliente e tudo mais. Então tem que dar um apoio para o pessoal daqui, que acaba sendo a maior filial envolvida de negócios. É, não tem jeito. É, São Paulo é o motor do Brasil, né? Não tem jeito. E você está com a empresa quanto tempo? Ah, vamos lá, 96 para cá. Vai fazer 23 anos em novembro. 23 anos em novembro, né? O teu crescimento maior foi no começo ou foi nos últimos 10 anos? Ah, nos últimos 10 anos com certeza. Porque a gente começa do zero, então você chega em um patamar bem rápido, né? A gente criou uma empresa, era meio pré-ano 2000, o mundo ia acabar logo ali. Então o pessoal estava comprando muita tecnologia, precisando migrar sistema, colocar mais dois dígitos na data. Então o drive inicial foi um ramp-up muito bom. Mas depois deu uma estabilizada e nos últimos 10 anos o negócio vem crescendo aí no vetor bem acelerado. Principalmente depois que a gente mudou a estratégia de negócio de 7 anos para cá. Era o que e virou o que? A gente era, a ISH era basicamente uma integradora, né? Então a gente comprava tecnologia de terceiros, implementava nos clientes e suportava a operação. E a gente viu que essa coisa de cloud ia pegar, resolvemos construir um data center, construímos um data center que fica lá no Espírito Santo. E migrar as nossas ofertas para serem ofertas as a service. Onde a gente compra a tecnologia, coloca em nosso imobilizado, em nosso intangível e vende as a service para nossos clientes. Serviço puro? Full service. Full service. Isso muda bastante a empresa, né? O que antes era empresa só de tecnologia, hoje eu costumo falar que é só um terço de tecnologia, um terço RH, porque a quantidade de pessoas cresce bastante, e um terço financeiro, né? Você tem que gerar soluções financeiras para estar adquirindo, transformando CAPEX em OPEC, ou seja, gerando customizado para o cliente o que ele quer. Não, não vou atender o telefone agora. Tá certo, estamos conversando aqui. E diz uma coisa, você está com quantos funcionários hoje? 270. É um bom número, né? É bastante, é bastante gente aí. Ficam divididas nessas localidades todas, alguns ficam em clientes, em outsource. E estamos sempre contratando mais. Hoje temos 14 vagas em aberto, né? O mercado está bem demandante de mão de obra, está até difícil achar certos perfis profissionais, mas a gente vem num plano de formação, de capacitação, de trainees e tudo mais, que vem conseguindo suprir essa demanda nos últimos tempos. Para ter uma ideia, 5 anos atrás eram 120, mais do que dobrou em 5 anos. Olha que coisa, hein? A quantidade de funcionários e a maioria deles na parte técnica da empresa. E hoje, quando a tua equipe de vendas vai numa empresa, ela entra por... qual a porta de entrada dela hoje? Mudou muito também, né? Há 10 anos era só o CIO, né? Sim. Hoje mudou tudo, né? Hoje você tem o footprint tecnológico na empresa, aumentou muito. Antigamente a gente falava em, como no nosso caso, a maior parte é proteção, e proteger o ERP, folha de pagamento e o sistema de frente de caixa. Hoje toda empresa tem tecnologia, venda tem tecnologia, marketing tem tecnologia, linha de produção tem tecnologia. Então, essas áreas demandam soluções diferentes o tempo inteiro. E do ano passado para cá, o tema de regulação ficou muito forte, né? A gente tem a LGPD aí, que tem que ser implementada até o ano que vem, em todos os segmentos. No segmento financeiro, tivemos a norma Bacenha aí, que é bem rígida em relação à proteção de dados, contratação de nuvens, certificação de fornecedores. A multa é para quebrar, né? É, não é pequena, não. Não é pequena, não. No caso da LGPD, pode chegar a 50 milhões de reais. Pois é. Ou 2%, se eu não me engano, do faturamento da empresa. Faturamento, é. Isso, no tempo que a gente estava conversando, não se pode perder nem 500 reais, que já faz uma diferença enorme, né? Imagina. De jeito nenhum. Agora, quando eu estive lá em Vitória, começo do ano, você me contou umas histórias muito boas lá, né, cara? Tipo, primeiro que você é um pescador de mão cheia, né? Ah, eu, a minha primeira profissão foi ser pescador. Sempre gostei, desde pequeno. Eu, com 15 anos, eu pescava polvo e peixe de aquário e comercializava já para poder comprar meus refrigerantes. Você nasceu lá em Vitória? Sou de Vitória. Sou nascido lá, eu, meus irmãos, a família de lá, né? A família, assim, do meu pai, né? Minha mãe, ela nasceu no Egito. Sim. Depois veio para o Brasil, mas eles se encontraram lá, eu nasci lá e estou lá até hoje. Sim. Mas, assim, cuidando dos negócios lá, finais de semana eu gosto de estar sempre lá, mas no dia a dia a gente costuma falar que está na nuvem, né? Está onde tem oportunidade, onde tem problema. Então, a gente está sempre aí próximo aos clientes, próximo aos parceiros, próximos amigos. Exatamente. Cuidando dessa vida aí bem corrida e agitada. E outra paixão, tu é moto, né? Ah, muito, muito. Sempre gostei. Você tem umas viagens bem malucas de moto? Ah, já fiz várias viagens e tem várias outras programadas aí. Maluca no bom sentido, né? É, parece que é. É viagem que as pessoas não fazem normalmente, né? É, ou fazem, não falam tanto, mas eu gosto muito de viagem de moto, de viagens longas. Então, vamos dizer, umas três vezes por ano eu venho de Vitória para cá num dia, de Vitória a São Paulo. O pessoal fala, mas é muito longe. Não é? Onze horas você está aqui. Três abastecidas, três refrigerantes no meio do caminho, você consegue chegar. Mas a gente já fez algumas diferentes, assim. Já tem uma que é mais tradicional, que é fazer a Rota 66, que você vai de Chicago a Los Angeles. É uma viagem muito bonita, que eu recomendo a qualquer um. É. Mas a última que a gente fez foi fazer a Transsiberiana. Tá brincando. De São Petersburgo a Vladivostok. Olha! Quem já jogou o ó, conhece ali o caminho que vai até lá. Você tem lá várias cidades ali. Tem. É, dá um 11 mil quilômetros mais ou menos. É. Fiz essa viagem eu e um amigo meu de longa data. Né? Hoje ele era palestrante até o mês passado e por acaso agora ele assumiu a Celepar na área de TI, voltou a área de TI, né, presidente da Celepar hoje no momento, o Alan. Né? Então a gente programou, a gente sempre que acaba uma viagem, a gente programa a próxima, né? Então a gente tinha feito uma viagem na Rota do Blues, que é de New Orleans até Chicago, subindo o Rio, Mississippi. E no final dessa viagem a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa um pouco mais ousada, vamos dizer assim. Ousada em termos de um país que tem uma língua que a gente não domina, que nos Estados Unidos a gente domina, que tem caminhos não mais difíceis, mas diferentes, que a gente não sabe como vão ser, e programamos para fazer a Transsiberiana. Olha aqui. Né? Aí acabou que três anos depois, calhou que deu para a gente ir, a gente fez essa viagem três anos atrás, foi uma viagem de perto de 30 dias aí, de costa a costa, nove fuso horários. Pois é, cara, deve ser. Mas fez no verão, né? É lógico, é lógico. Porque aquilo lá no inverno eu vou ter que contar, mas... É, para falar a verdade, nós não vimos o frio da Sibéria, passamos calor, inclusive. Lá, né? Passamos, chegamos a pegar 32, 33 graus aí, mas assim, é... São como se fossem vários países diferentes, né? Você começa num país europeu, onde é São Petersburgo ali, e acaba num país asiático, né? Que é Vladivostok lá, que está do lado da Coreia do Norte, da China ali. Quanto tempo isso demorou tudo? Nós demoramos uns 28 dias de ponta a ponta, mas ficamos uns quatro dias parados no meio lá, porque uma das motos quebrou, teve que esperar chegar uma peça. E é interessante que não tinha nem oficina de moto na cidade, a gente consertou a moto numa fábrica de barco. Conseguimos PDF na internet, pedimos peça por FedEx, ficamos numa cidade chamada Omsk, quatro dias lá. Depois pesquisei na internet, mas não tem muita coisa não. Barco você entende também, né? Também gosto muito, eu gosto muito de pescar sempre que é possível, né? Eu estou em Vitória, e o tempo permite, e eu me permito até matar aulas focadas, uma quarta ou quinta-feira, e marcar uma reunião lá na agenda e dar uma pescada. Muita gente não sabe, mas Vitória é um dos melhores lugares do mundo para pesca oceânica. Tá brincando. O recorde mundial de marne azul foi pescado lá, foi um peixe de 636 quilos, e o recorde mundial de marne branco também foi pescado lá, foi um peixe de 81 quilos. Dois amigos meus que estão detentores dos recordes. Muita gente no Brasil não sabe, apesar de ser conhecida mundialmente pela comunidade de pesca. É uma pescaria bem específica, acontece normalmente entre setembro e fevereiro, né? Onde quando encosta uma corrente, esses peixes se encostam, e essa época fica bem ativa lá. Temos aí bastante amigos, bastante pessoas que vão para lá, e inclusive eu tenho uma tradição grande de levar clientes nossos lá. Então é, o pessoal vai lá conhecer o Security Operations Center, conhecer o Data Center, fazer auditoria, né? Que hoje o cliente faz muita auditoria, fornecedor e tudo mais. Faz, faz, faz. A gente aproveita para dar uma pescada, mostrar o litoral e tudo mais. É sempre bom quando a gente consegue juntar negócios, amizade, lazer, dessa forma aí. Agora, você falou em Transsiberiana, eu me lembrei de um caso que você contou, mas que eu não lembro direito desse caso, mas eu achei muito interessante, que foi o seguinte, você tem uma história com a Caspersky, não é isso? É, na realidade... A Rússia. É, é... A gente estava fazendo a Transsiberiana de moto, e nisso um amigo nosso da Caspersky aqui ficou sabendo. E me ligou, poxa, Rodrigo, eu falei com o nosso presidente lá, o nosso fundador, o Eugênio, e, pô, ele tem uma morre de vontade de fazer essa viagem aí, quando vocês acabarem, vocês não iriam lá conversar com ele, não? Eu falei, não, perfeitamente. A gente tinha programado ficar uns dois, três dias em Moscou na volta, até porque você pega do final da Rússia até Moscou, são nove horas de voo. É praticamente uma viagem intercontinental dentro do próprio país, né? Aí pegamos, né, era o Elgio, na época, que era aqui da Caspersky. É o Elgio, não é isso? É o Aragão. Isso, é o Aragão. Aí ele me falou por WhatsApp, né, por incrível que pareça, apesar da Transsiberiana passar por lugares muito ermos, pega a internet em 100% dela. É mesmo, né? E rápida e barata. Tá brincando. Me custou R$16,00 internet limitada por um mês na Rússia. Tá brincando. Aí conversei com o Elgio, combinou e falou, pô, o Eugênio recebe vocês lá no dia tal. Aí acabou uma viagem, chegamos em Moscou, ficamos um dia lá praticamente conversando com ele. Ele gosta muito de aventura, gosta muito de vulcões e tudo mais, apesar de não sermos parceiros dele, tá? Apesar de sermos concorrentes. Trabalhávamos com os concorrentes dele todos, né? Sei, sei, sei. E ainda persiste isso até hoje, mas foi um papo muito agradável, um dia muito bom de troca de experiências, de ideias, de formas de conhecer um bem a história dele, que é bem interessante lá. Agora, a Manete Ouro que nunca é demais, né? Nunca, nunca. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco. É isso aí. Sempre é bom estar perto das pessoas, estar disponível para elas, fazer o que for possível. Agora, falando em voltando a peixe, qual foi o peixe que brigou mais assim, que teve mais vontade de puxar ele para dentro? Que brigou mais. Eu já fiquei oito horas com o peixe na linha. Tá brincando. A gente não sabe se era um marlho azul ou um atum, porque a gente não chegou a ver o peixe que ele mordeu, foi para baixo e se perdeu o peixe. A linha quebrou depois de oito horas, então nós nunca vamos saber. Que cansaço, hein? É, foi bem interessante. Andamos mais de oitenta quilômetros com o barco, com o peixe ali agarrado na vara e no final não chegamos nem a ver ele. Ele pegou de uma maneira assim que foi para o fundo e de lá não saiu durante esse tempo todo. E depois de oito horas a gente perdeu. Ah, era. Era um peixe aí com certeza. Vamos botar acima de uns trezentos quilos. A gente já pegou vários acima desse peso, muito mais fácil. Sim. Mas sempre tem também a forma que o peixe pegou. Por exemplo, se o peixe pega um anzol na boca dele e a linha enrosca no rabo, fica muito mais difícil de puxar ele, puxar ele de marcha a ré. Então pode ter acontecido isso, mas a gente não sabe. É, não dá pra ver. Mas foi assim, valeu pelo prazer de ficar ali, pela cerveja que se tomou enquanto estava tentando trazer ele, a conversa com os amigos. E quando você pega um peixão grandão desse, de mais de trezentos quilos, o que você faz com o peixe, você distribui para os amigos? A gente normalmente traz um por ano e os outros todos a gente solta. A gente pratica o pesque e solte. É basicamente esportiva. Até porque junto com esses peixes grandes, que são os marlins azuis que dão aqui, que dão desse tamanho todo, vem outros peixes menores, na faixa de 10 a 30 quilos, que são muito mais gostosos de se comer. Então você acaba puxando o dourado, puxando o atum, puxando o olho de boi e leva esses peixes que são, existem mais quantidades que o marlin, que o marlin é um peixe mais raro, mais nobre e a gente solta o marlin normalmente. Entendi. É só pelo prazer de você estar ali, estar com os amigos, um dia no sol, não pega o celular, que é o importante, é uns poucos lugares hoje que você consegue ficar longe de tudo. Deixa eu fazer um paralelo aqui agora. Você não precisa falar nome não, tá? Perfeito. Você já teve algum cliente que teve que brigar muito pra conquistar ele, assim, igual um peixão que briga muito? Ah, já. Vários, né? Um só agora. Hoje em dia quase todos são assim, né? Você já teve um que estava mortando, ou assim, num bom sentido, aí, pô, perdido. Já, já. A gente pode traçar um paralelo bem próximo aí, né? E o que eu costumo falar, né? A pescaria, a maior parte do tempo você está procurando peixe, não puxando peixe. Exatamente. Às vezes você fica um, dois dias procurando, procurando, sem ver nada, sem ver nenhum rastro dentro d'água, nenhum peixe menor pulando, mas você tem que estar ali persistindo, você sabe que uma hora alguma coisa sai daquele mar. O negócio é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Você tem que ir buscar os caminhos, ver que direção o vento está indo, para ir em uma condição favorável com ele, para onde está indo o mar, o vento, o sol, o horário. Então, você tem todas as variáveis ali para poder facilitar, atingir o objetivo. Seja achar o peixe, ou seja, fechar o negócio e depois deixar o cliente ali feliz, satisfeito com aquela solução que ele comprou. Para ser cliente, eu costumo falar, é igual a família, para sempre, né? A gente não gosta de ter cliente para um negócio ou dois, uma situação geral. Isso era muito antigamente, né? Porque ela vinha, comprava caixinha, até logo, não tem mais isso. Não tem mais isso. Hoje é relacionamento de longo prazo, né? Então, a gente busca sempre novos clientes, é importante uma oxigenada na carteira, mas o grande número acaba vindo de upsell e cross-sell, sempre nos últimos anos, né? Sem dúvida nenhuma. Em função desse aumento de necessidade de tecnologia nas empresas e também, como a gente fala de segurança, do aumento das vulnerabilidades e das ameaças que aparecem no dia a dia. Claro. E também da conscientização maior do público em geral e dos clientes em relação à privacidade dos seus dados, né? Porque é uma coisa muito importante. A gente começou a abrir muito nossas informações com o advento das redes sociais e tudo mais e agora já estamos chegando à conclusão que isso está demais. Sim. Tem que ter realmente um regulamento em cima disso, uma forma de você segurar e as empresas têm que fazer somente aquilo que você autorizou a elas fazerem com seus dados, não podem ir além daquilo. Então, isso a gente vê que está havendo uma conscientização grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, dessa necessidade, né? Porque gera um risco muito grande de seus dados ficarem muito disseminados, muito correlacionados, seja em muitos lugares que você não sabe onde eles estão. É, isso vai demorar um tempo ainda, né? Isso não vai ser em poucos anos que vai ser resolvido, não. Isso tem um longo caminho para percorrer aí, né? Ah, com certeza. Você necessita de mudança de mindset, né? Da mentalidade das pessoas em geral, das empresas que hoje estão ganhando dinheiro com isso, né? Seja disponibilizando dados, vendendo e tudo mais. E mesmo da evolução das tecnologias para que permitam essa possibilidade de privacidade de uma forma mais fácil, né? Já tem muita coisa evoluindo, tem muitas soluções sendo implementadas, né? A área jurídica vem dando soluções interessantes e a gente com a tecnologia vai por trás fechando todos esses buracos aí. E como é que você está vendo o mercado de inteligência artificial, robótica? Como é que está isso? É, eu acho que é um futuro muito promissor, né? Já tem bastante coisa sendo utilizada, mas para coisas muito simples na maioria das vezes. Tem coisas muito avançadas sendo utilizadas, mas em muito pequena escala. Mas todas as áreas da economia tem a ganhar com a inteligência artificial e tem áreas que eu chego a dizer que não vão ser possíveis no futuro sem o uso de inteligência artificial. Porque a quantidade de dados, a quantidade de variáveis, de informações, de relações e correlações é tão grande que o ser humano não vai ter condições de ver, mentalizar, olhar aquilo tudo ali e depois tomar alguma decisão em cima. Vai ter que ter algum apoio através da inteligência artificial. Sim. Mas eu costumo falar também que inteligência artificial tem que ter uma inteligência natural junto para se aproveitar dela. Claro, claro. Se você botar uma inteligência artificial com uma burrice natural não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, exatamente. Não adianta mesmo. Não adianta nada, vai ficar ela lá sem ter uma resolução, não vai servir para nada no final das contas. Vai ficar patinando ali e não vai sair para lá nenhum. É isso aí. Nós temos alguns investimentos, principalmente em correlação de grandes volumes de dados aí e padrões de ataques e defesas baseados em inteligência artificial. Mas vamos dizer assim, não chega a ser muito relevante ao total dos negócios atuais. Mas eu acho que isso vai se inverter nos próximos três ou quatro anos. Eu vou estar respondendo mais eventos através de inteligência artificial com apoio humano. Não vejo ainda 100% respondido através de inteligência artificial do que vemos hoje. É, realmente esse é um mercado que está em ebulição mesmo, né? É, tá. Faltam profissionais, né? O Brasil tem perdido muito talento para o exterior. A gente vê isso tanto na nossa empresa, já aconteceu, a gente vê empresas de amigos, onde você tem técnicos que resolvem ir para fora do Brasil e o mercado lá fora está muito aquecido. Eu, hoje, que sou dono de empresa, recebo ofertas de país. Se você quiser vir para a Estônia, a gente paga a sua passagem para você ficar uma semana aqui conhecendo o mercado e arrumamos um emprego para você. Olha! O Canadá está assim também, Irlanda, então vários países estão nesse. Mudança global mesmo. É isso aí, hoje o profissional ele é do mundo, não é só mais de um país ou de um determinado estado. Tá certo, mas está tudo bem aqui. Está ótimo, está ótimo, não podemos reclamar. Chegamos! Obrigado pela carona. Imagina, você faz um selfie com ele? Opa, claro! Não fico quieto, tirando uma onda na carona com o Leco. Eu quero ser legal, quero ser do bem É ser do bem, me faz bem Então andando de carro As coisas acontecem sim Essa carona tá sendo boa pra você Também tá sendo boa pra mim